Eeeh, terra tombada, semente plantada esperando a chuva molhar o chão Começando agora diretamente do Bruxa do 71 Mais um LP na TV com Luciano Pop O seu amor ciclano, chegou e foi ficando, de um jeito assim Mas era aventureiro, um vento passageiro, chegou ao fim O sabor de um beijo quente, enfeitiçou minha mente, o que é que eu fui provar? E só saudade simplesmente, de um perfume envolvente, foi o que ficou no ar Meu coração não para de doer, dispara quando penso em você Porque é que eu fui provar o seu amor, e mergulhar meu peito em tanta dor Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Meu coração não para de doer, dispara quando penso em você Porque é que eu fui provar o seu amor, e mergulhar meu peito em tanta dor Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Vem pra me curar dessa paixão, vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Vem pra dar um fim na solidão, conta que eu preciso de você Vem te aturar na paixão de que não te puedo olvidar Falta que eu preciso de você Vem te aturar na paixão de que não te puedo olvidar O seu amor cigano Bom demais, começando mais um LB na TV, diretamente aqui do Bruxa do 71 Com meu amigo DJ Thiago De Luca E aí DJ Thiago, estamos juntos, mais um programa Galera curtindo, via internet pra todo mundo né Exatamente, e já pode acessar o site pra saber da programação Depois que você assistir o programa, é lógico né Todas as terças-feiras aqui Todas as terças aqui no bruxa do 71.com.br Não é no site não, vem aqui assistir com a gente É isso aí, tá chique né, chique bacanizado Você viu? Bom demais E o pessoal que tá em casa curtindo, obrigado carinho A satisfação imensa dos acessos da gente né Galera curtindo na internet, curtindo o nosso trabalho A gente fica super contente Porque você tá em casa, cuidado com o né Né, você que tá em casa Pronto, falei tudo que tinha pra falar, acabou Agora vamos cantar Porque é o seguinte Hoje no LP, na TV Tem eles Rapaz, a última vez que eu fiz um programa com esses caras Eles até me amarraram Eu imagino hoje Alô João Sérgio e Juliano Toca uma pra nós E bora meu filho Sanfoneiro Puxa o pole Tocuma pra nós Tanfoneiro Puxa o bolo e toca uma pra nós Toca uma pra nós Toca uma pra nós Sanfoneiro Puxa o bolo e toca uma pra nós Oh, sanfoneiro! Casca! Uma moda apaixonada Com bastante emoção Que a galera quer dançar Esse tal de batidão Ninguém vai ficar parado Sanfoneiro, mete a mão Toca mais uma pra nós Que nós gosta de modão Toca uma pra nós Toca uma pra nós Sanfoneiro, puxa o bolo e toca uma pra nós Toca uma pra nós Toca uma pra nós Sanfoneiro, puxa o bolo e toca uma pra nós Eu estou apaixonado e curtinho a solidão Minha mulher me largou Regaçou meu coração Só me resta é cantar e soltar a minha voz Tô pedindo por favor Tô pedindo por favor Tô pedindo por favor Dij 실 Алconeiro, puxa o bolo e toma ser Sanfoneiro, puxa o bolo e toca uma pra nós Toco uma pra nós Toca uma pra nós Sanfoneiro, puxa o bolo e toca uma pra nós Toco uma pra nós Eu estou apaixonado, me curti na solidão Minha moia me largou, regaçou meu coração Só me resta é cantar e soltar a minha voz Tô pedindo por favor, toca uma pra nós Tocuma pra nós, toca uma pra nós São bandeiro puxa o pole, toca uma pra nós Tocuma pra nós, toco uma pra nós Se a bandeira puxa o fone, toca uma pra nós Agora ele liberou, agora liberou Eu não sei o que está acontecendo com esse menino DJ Thiago Pra nós é uma alegria muito grande Estar hoje participando desse programa Faz muito tempo que nós gravamos um programa juntos Você ainda usava chapéu Você não era Justin Bieber? Não era Eu sou um emonejo agora Parabéns, faz tempo que a gente não se vê, mudou o visual Está chique, está bonito Por que você vê a cabeça fora do carro? Pois é, é um penteado novo Eu vou fazer Homenagem Eu falei pra você que um dia eu ia ter o cabelo igual a você Rapaz, agora falando sério Pra nós é uma satisfação estar aqui Porque só tem amigos aqui Falando daquele mal acabado ali Se hoje nós estamos na nativa Esse cara tem uma culpa É verdade DJ Thiago DJ Thiago sempre tocou nós lá E até hoje, graças a Deus Nós estamos firmes e fortes Tem talento de sobra aí, viu? Vai dar uma panela e dá nojo Foi com a música eu ganhei na cena E depois agora total compra a nós Graças a Deus Vamos fazer um pedacinho do ganhei na cena? Cara eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Moto, carro, avião Virei o rei da mulherada João Sérgio Juliano, cadê as malmas? Ô louco! Nessa moda o Thiaguinho tocou demais Tocou demais E a galera quiser contratar o show Aliás, o show desses homens Ah, é fácil Vamos fazer cantando Vamos lá, peraí Zero, operadora onze Três, três, seis, oito, dois, quatro, oito, nove, quatro Ligue, 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 ligue Bom demais Sim A última vez que nós estivemos juntos A gente até foi amarrado no palco Foi verdade Foi muito bom aquele dia, hein? Sempre ficou amarrado no palco É, obrigado Vamos explicar, pessoal Nós fomos gravar um programa especial de Natal Até o saudoso Marquinhos tava vindo É, o grande Marquinhos E era Luigi E Leandro Era Leandro e Luciano Que hoje tá aí Leandro e Luciano Que hoje o Malacabato tá aí Tá aí, tá aí Tá com o irmão dele, grande dupla Duplão, hein? Com certeza O Luigi tá aqui Verdade Verdade E aí nós fomos gravar esse programa, gente E no cenário Tinha um monte de coisa, né? Tinha corda Tinha galinha Tinha feno, né? Tudo que você imagina Tinha tudo E aí os dois tá lá cantando bonitão E eu olhei pra corda assim Falei pro Juliano Hum, não vai prestar, mano Aí nós pegamos cada um a ponta da corda E começamos a rodear os caras Não deu nem tempo de falar nada Porque a gente ficou preso no show Não podia cortar Tava gravando, mano Bom demais O pessoal quiser também conhecer pelo site, né? Através do site Verdade Alicom.br Recomendo a galera levar Porque tá um showzaço A estrutura dos homens não tá brincadeira Obrigado Tá bonito demais A estrutura boa tá aqui, ó Parabéns o show que vocês fizeram na pousada dos pescadores Obrigado Casa lotada, né? Aliás, aproveitar e agradecer todo o pessoal do ABC aqui A galera que curte pousada dos pescadores Ó Beijo Toda vez que a gente vai A galera comparece mesmo Obrigado, viu gente Agora eu vou falar pra vocês só um minutinho Porque a galera vai curtir Inclusive o navio Eu quero convidar vocês pra estar no navio LP com o Luciano Pop e convidados LP na TV também no navio De 25 a 28 de novembro A galera vai curtir Dá uma olhada O que é um navio aí em casa Simbora Vem pra me curar nessa paixão Vem que eu não consigo te esquecer Vem pra dar um fim na solidão Conta que eu preciso de você Te amo mais que ontem Menos que amanhã Seu beijo me enlouquece Doce, fogo e hortelã Perfume de desejo Olhar de sedução Você tem a medida certa Por meu coração Tá chamando Tô sofrendo Alguém do outro lado Quer me enlouquecer Tá chamando Eu de fogo Mas dessa vez Eu não vou atender Entende Eu vou atender Eu vou atender Eu vou atender Em caro Tchau Você tem a medida